Eu te abraço como se você estivesse viva Eu danço com seus companheiros a noite sempre fria Vamos escutar um tom de ouvir cantando junto com eles Enquanto você leva pra mim a lua vem pra assistir Nós dois, nós dois, dançando muito sem parar Sem se preocupar, a lua tão bolhosa que a verdade é nebulosa no seu olhar E seu olhar tão fixado nos meus olhos que meus olhos não param de admirar Que mesmo estando morto, sua beleza continua aqui Todo mundo procurando minha menina, minha casa corrigiada de polícia Todo mundo procurando minha menina, minha casa corrigiada de polícia Todo mundo procurando minha menina, minha casa corrigiada de polícia Todo mundo procurando minha menina, minha casa corrigiada de polícia A minha menina é um anjo, os que estão se levantando pro céu Não tá livrada desse mundo sujo o mundo Não tá livrada desse mundo tão cruel A minha menina é um anjo Só fiz questão de derrubar pro céu Não tá livrada desse mundo sujo o mundo Não tá livrada desse mundo tão cruel A minha menina é um anjo A minha menina é um anjo